O texto que eu preparei para nós hoje está baseado na narrativa de Nicodemus com Cristo, lá em João capítulo 3. Eu vou ler apenas alguns trechos e pensar algumas observações aqui desse texto para nós. Diz o seguinte, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, e porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele? E Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Oremos. Pai, obrigado por essas palavras. Nós as recebemos com mãos estendidas na Tua presença, querendo receber o dom, o dom do Espírito, o dom do discernimento, e sermos nutridos por essa palavra que acabamos de ouvir. Que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração hoje. Em Cristo Jesus. Amém. Gente querida, Jesus está falando aqui sobre um problemão que os religiosos costumam ter, e uma prescrição para resolver esse problema. O problema qual é? O problema é a morte espiritual. E mais profundamente Jesus está falando do problema de ser ou de estar morto espiritualmente, apesar de ser um religioso, mesmo sendo um religioso. Nicodemus, um dos principais dos fariseus, um dos judeus, mestre em Israel, velho, ancião, ele denunciou a sua idade aqui, como pode alguém nascer de novo sendo velho. Ele era mestre em Israel, conhecia de tudo sobre teologia, sobre doutrina, praticava os rituais desde que nasceu. Mas, de acordo com a palavra do Senhor, ele nunca teve uma experiência de regeneração. O texto também diz que ele foi buscar Jesus de noite. Muitos comentaristas debatem sobre o que isso significa, mas alguns deles dizem que noite no Evangelho de João é muito mais do que a hora do dia. Em alguns casos, ela representa o estado do coração do sujeito. Assim como Judas traiu Jesus, capítulo 13, e o apóstolo João disse, e era noite. Havia uma treva espiritual no coração de Judas para ele fazer aquilo. De forma similar, Nicodemus, ele está com uma treva espiritual, com um nevoeiro nos seus olhos. Porque ele tem uma teologia correta, ele até diz que Jesus está fazendo esses sinais, porque Deus está com ele. A teologia correta, porém, a teologia correta não o levou a uma experiência de regeneração. Isso nos leva a um grande princípio dessa passagem, que é, ser religioso não é garantia de ter passado pela experiência de regeneração. E essa pergunta que eu faço para você, você é um religioso? Você tem essa experiência da regeneração? Ou você só participou do primeiro R e não do segundo? Porque quanto mais a gente vira religioso e começa a levar as coisas da fé, meramente como algo externo, que não toca as raízes do nosso coração, nós temos a tendência de ficar como Nicodemus. Nós temos a teologia correta, mas isso não muda nada do jeito que a gente é. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos desejos mais profundos do coração e a direção que a gente toma na nossa vida. Como é que está você hoje? Sua teologia tem te levado a desfrutar da comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Ou a sua teologia tem te feito alguém mais nebuloso? Uma pessoa que não sabe para onde vai? Uma pessoa que não tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito? Na visão cristã, a nossa religião precisa estar fundamentada na regeneração. Se nós temos experiência com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com Deus Trino, a nossa religião será uma benção. Mas se a nossa experiência religiosa estiver dissociada de experiência prática com o Senhor, de acordo com o próprio Cristo, você não vai ver e nem estará presente participando no reino. Então esse é o problema de Nicodemus, ele é um religioso não regenerado. E pode ser que isso esteja acontecendo com você. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que são religiosas, mas não são regeneradas. E por isso que o Evangelho precisa ser pregado todo dia, todo domingo, até para aqueles que você acha que já são cristãos, porque pode ser que não sejam. Essa é a primeira coisa que eu queria abordar com vocês. A segunda coisa, sobre a prescrição para esse problema que foi diagnosticado, é o novo nascimento. E Jesus fala pelo menos três coisas sobre o novo nascimento aqui. Primeiro, ele faz uma definição do que é o novo nascimento, quais são os elementos que compõem o regenerado. Número dois, ele fala sobre o processo de como o novo nascimento acontece. E número três, ele fala sobre o porquê você e eu, no caso Nicodemus, deveríamos estar interessados em nascer de novo. Então são essas três coisas que eu vou concluir essa devocional. Número um, o que é o novo nascimento? Jesus faz uma série de afirmações aqui que nós poderíamos ficar a noite toda, o dia inteiro, a semana toda falando. Eu vou mencionar três, ele fala que nascer de novo não é uma obra fabricada pelo homem, pelo ser humano, mas é uma obra de Deus, do alto. Não é nascer de si para si, é nascer da água e do Espírito, é nascer de Deus, é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra do ser humano. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele diz é que nascer de novo é muito mais uma experiência de dentro para fora do que de fora para dentro. É uma mudança na direção e orientação do coração. Ele diz o seguinte, que aquele que é nascido de novo é como o vento que move, que é movido, ou melhor, é aquele que é movido pelo vento, que vai para lá, vai para cá, ouve o barulho, é impactado pelo poder do vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, é a experiência de estar sendo dirigido pelo Senhor em todas as áreas da sua vida. É a experiência de ter um coração que tem uma nova direção. Então, o novo nascimento, de acordo com a palavra aqui, não é meramente nascer de Deus, é um nascer para Deus. É um reorientar do coração na direção do Senhor. E por último, nascer de novo de acordo com Jesus é participar do reino de Deus, do lado de dentro. É ver as realidades do reino. É desfrutar das realidades do reino. Só que não é um reino que pode ser desfrutado meramente pelos olhos humanos, é um reino espiritual. São realidades espirituais. Jesus disse que enquanto nós estivermos neste mundo, entre o reino inaugurado e o reino consumado, da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo, o que nós poderemos experimentar do reino de Deus é mais espiritual do que físico. É físico também, mas será muito mais no retorno de Cristo, quando serão instaurados os novos céus e nova terra. Enquanto isso, o reino de Deus é manifesto invisivelmente por meio das obras da igreja, a proclamação do evangelho, a conversão, o amor que nós temos a Deus e pelo próximo e por aí vai. Só pode ver o reino de Deus e as manifestações do reino de Deus, quem está do lado de dentro. E para estar do lado de dentro, você precisa nascer de novo. Então, basicamente, é isso que Jesus fala sobre o que é novo nascimento. Número dois, ele fala sobre o mecanismo, o processo para você passar por essa experiência. E ele conta a história de Israel, quando estava no deserto e se rebelou de Deus, elegeu um novo líder e queria voltar para o Egito. Isso é Números capítulo 21, versos 4 a 9. O Nicodemus pergunta, como pode suceder isso? Como é que pode alguém nascer de novo? Tem que voltar para o ventre materno? Jesus diz, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado para que todo o que nele olhar tenha vida eterna. Isso é verso 14. O Filho do Homem será levantado. É isso que Jesus disse para Nicodemus. Esse será o método pelo qual Deus vai fazer você nascer de novo, sair da sua miséria e estado de morte espiritual para uma nova vida. Bom, a gente precisa entender um pouquinho dessa metáfora que Jesus usou. A serpente de bronze no Antigo Testamento, ela foi criada porque Deus fez uma punição ao povo de Israel pela sua rebelião. Ele lançou um monte de serpentes abrasadoras no arraial que mordiam o povo e o povo morria. O povo se arrependeu pela dor. Então, Deus ordenou a Moisés que construísse uma serpente de bronze e colocasse ela no alto de uma estaca. E assim, todo aquele que tivesse sido mordido pelas serpentes, estivesse com o veneno mortal dela, olhava para a serpente de bronze e imediatamente aquele veneno era curado e a pessoa não tinha mais nenhum efeito colateral daquela mordida de cobra. Da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente no deserto, o filho do homem seria levantado e seria colocado sobre um madeiro, no caso uma cruz. E todo aquele que olha para ele, que olha para o nosso Senhor Jesus Cristo, a despeito do veneno que esteja correndo nas suas veias, que é o pecado, que é a rebelião, que é a distância de Deus, a despeito da nossa desconexão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a despeito desse negócio estar gerando morte cada vez mais forte no nosso ser. O salário do pecado é a morte. Quando nós olhamos para o Cristo crucificado derramando o seu sangue naquela cruz, acontece uma coisa extraordinária. Quando nós, pela fé, olhamos para ele e nos unimos a ele pela fé, nós nos unimos à sua morte e nos unimos ao poder da sua ressurreição. E nos unimos a todos os benefícios que ele conquistou para nós naquela cruz. O que isso significa? Significa que o fato de nós olharmos para o Cristo crucificado não significa apenas que ele nos está dando cura para a nossa doença. Significa que Cristo está assumindo a nossa própria doença. Nós recebemos cura em Cristo da nossa morte porque ele recebeu a morte que era nossa. E porque ele foi obediente em tudo segundo a lei. Ele tinha o direito de viver eternamente. E esse direito foi passado para nós. Agora o Senhor está dando para nós gratuitamente aquilo que ele conquistou pela sua obediência. Nós temos a vida eterna quando olhamos para Cristo. E nós tivemos a nossa dívida cancelada quando nós olhamos para Cristo. É uma dupla benção. Nós temos nossos pecados cancelados. Nossos débitos foram pagos nele. E todos os créditos de Cristo foram atribuídos a nós. Quando você olha para Cristo, reconhecendo o seu veneno mortal, reconhecendo a cura que foi colocada sobre ele em nosso favor, acontece um milagre. O poder da ressurreição, o poder da vida, o poder do sangue de Cristo nos lava e nos purifica como uma vacina elimina o vírus. E é por causa disso que nós somos o povo mais feliz do mundo. Nós temos acesso a essa cura do nosso veneno mortal. E é assim que a gente nasce de novo. Pela fé em Cristo Jesus. E por último, irmãos, por que eu deveria crer nisso? Por que eu deveria me importar com isso? Por que tudo isso que eu estou falando aqui deveria ser de alguma importância para você que está me assistindo? Bom, de acordo com o próprio Senhor, versículo 16. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que você deveria se importar com isso? É porque toda essa história é fruto do amor de Deus por você. Todo esse apelo que Cristo faz para você aqui e agora, você precisa nascer de novo. Você precisa parar de ser meramente um religioso e desfrutar comunhão comigo. Tudo isso não surge de um Deus que está apenas irado com você, de um Deus ruim, de um Deus egoísta. Surge de um Deus que te ama e que quer o seu bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é qualquer amor. Não é o amor de mãe pelo filho, do pai pelo filho. Não tem a ver com o amor que o marido tem pela esposa. É algo que pode ter algumas comparações, mas é um amor que sobrepassa todas essas coisas. É um amor do Deus triuno por você. E quando nós nos unimos a Cristo, nós desfrutamos desse amor e nós nos livramos dessa corrente pecaminosa que estava nos aprisionando ao perecimento. Todo aquele que crê no filho não perecerá, mas terá vida eterna. Se você está em Cristo, você recebe esse amor do pai, do filho e do espírito. Esse amor é uma coisa tão cativante que tem que me levar de volta para o batismo do Senhor. Quando, no meio da água, no meio daquela pomba que pousa sobre o Senhor, manifestando ali a comunhão da trindade, a voz do pai vem do céu e diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Quando nós estamos em Cristo, crendo no Evangelho, olhando para o madeiro, nós estamos recebendo a mesma voz do alto. Você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Qual que é a motivação que você deve ter para acordar amanhã com gratidão no coração, para viver, comer, beber para a glória de Deus? É só uma. Não é porque o presidente é o que você queria, o que você não queria, não é porque o seu filho está na faculdade, não é porque você tem bastante dinheiro, não é porque você trabalha na profissão dos seus sonhos, é porque Deus te ama e que você é um filho amado, em quem Deus tem todo o seu prazer. Quando a gente entender isso, tudo na nossa vida vai mudar. O amor de Deus não é esse amor romântico, eu te amo, Deus não vê você como um ponto fraco, Ele não tem uma quedinha por você. O amor de Deus é prático, Ele te ama e Ele provou isso, manifestando o seu amor e enviando o seu filho à terra para ser como um de nós, assumir a nossa natureza, assumir o nosso pecado e nos dar vida eterna. O amor de Deus é melhor que a vida. O amor de Deus é que nos faz acordar todo dia gratos, de que nós somos novos, novos seres humanos. E a humanidade tem jeito, é Jesus Cristo. Olhando para Ele, nós temos um raiar de uma nova vida. E é isso que eu queria dizer para vocês nessa devocional. Ser religioso não é a garantia de ter uma verdadeira experiência de regeneração. Então é isso gente, o que é novo nascimento, como nascer de novo e por que nascer de novo. Quando nós entendemos essas três coisas, eu creio que a gente vai evitar esse problemaço que a gente vive nas nossas igrejas. A gente tem um monte de gente participando de religiosidade, mas não participando do reino de Deus e nem de uma experiência concreta de regeneração. Que Deus abençoe a sua vida e faça você desfrutar dessa comunhão com Deus trino. Uma comunhão de amor, uma comunhão verdadeira, onde todas as coisas na vida viram detalhes e Deus vira o centro. Como nós termos um coração redirecionado para Ele em tudo aquilo que a gente faça. Que Deus abençoe a sua vida e a gente se vê numa próxima. Que Deus abençoe a sua vida e a sua vida.